Vocês estão ouvindo as melhores do Clima das Favelas Onde amanhece o dia, escria, deixa a vontade Sejam bem-vindos ao baile do Antares Onde rola putaria com criminalidade Sejam bem-vindos ao baile do Antares Onde as piranha descem na piroca com maldade Sejam bem-vindos ao baile do Antares Sejam bem-vindos ao baile do Antares E aí, palha, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção, vitória na guerra Sejam bem-vindos ao baile do Antares Grava a mão pra ver se não não quer ficar putado Aonde amanhece o dia, escria, deixa a vontade Sejam bem-vindos ao baile do Antares Onde rola putaria com criminalidade Sejam bem-vindos ao baile do Antares Onde as piranha descem na piroca com maldade Sejam bem-vindos ao baile do Antares Santinha vai pro Antares porque a putaria rola Lá tem tudo que elas querem Entropescente e piroca safada Bandida, bandida Fala que nem vai dançar Fuma e se acaba na piroca safada Bandida, fala que nem vai dançar Fuma e se acaba na piroca safada Isso, clima das favelas Aonde amanhece o dia, escria, deixa a vontade Vem pra tropa do Antares Vem pra tropa do Antares O Tareão vai rolar A Boceta tá apostando Eu tô doidinha pra dar A tropa do Antares Já sabe a tua fama Já sabe a tua fama Já levo que vão botar Toca só canabucita Só canabucita Toca só canabucita Só canabucita Tão o que vai me botar Dois N que vão me botar Dois D que vão me botar Tão malha que vão me botar Vem piranha Muito querido Clima das favelas As melhores putarias Vocês só ouvem aqui Dropa, dropa do Maca E banca de arrecadela A Deus me mandou barriando E meu mano perereca O meu mano Alessandro Eu fatico que conduzi Vai sentar com o pera Larga para o mágico Só canabucita Só canabucita Fica a vontade Com a tropa do Antares Só canabucita Pensa na visita Fica a vontade Com a tropa dos coxa brilha Vem plantar escapinha Vem plantar escapinha Escolhe quem tu quiser Quais do o nidolibê Tem o gay que o dodô O 2L e o mano pingo Pagulinho RD Que é birduranho de orido Vem plantar escapinha Vem plantar escapinha Mano o vigi e o dodô Com a tropa do pirou em você Com o 2L e o mano pingo Com a tropa do pirou em você Com a tropa do rt Com a tropa do pirou em você Que é birduranho de orido Com a tropa do pirou em você Isso, é clima das favelas É outra embala, caraca, ninguém Versão brasileira, é Beth Richard Recuse militações Os amigos da tropa da R9 Aqui no Antara estou cheio de fãs Coisa pra dar a buceta pra nós Sem compromisso que a moça de mãe Aqui nós pode botar pra ralar Nós fazemos isso porque pode Por isso que ela volta e dá pra tropa da R9 Cena linda E daí a de cena até o chão Pets, 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 pets Pumpi, pets, pumpi, pilates Pets, 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 pets Pumpi, pets, pups, pumpi, pilates Bota, bota, bota Bota aqui, bota, bota, bota Bota aqui, bota, bota, bota Bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Isso, é clima das favelas Cheiro de lançar no mundo Ei, tu tá no Otário Cheiro de maconha boa Ei, tu tá no Otário Vara piranha jogando Ei, tu tá no Otário E aí, tu tá no Otário Ei, tu tá no Otário E aí, tu tá no Otário E aí, tu tá no Otário Tu vai descer na bucetinha E não para na lavinha Tu vai descer na bucetinha E não para na lavinha Vocês estão ouvindo As melhores estão do Otário Provo, vovo, 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 vovo E o movimento pela faz, deixa o pai traga Pica de pato, provo, covo, 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 covo Então tu já sabe o que tu vai fazer Pega a cabeça, saca a chora, safada O meu mano é show Senta na vada, senta na vada Hoje em dia é pois azar Senta na vada, senta na vada Esse é o momento pra mulher ficar chamada Esse é o momento pra mulher vigorizada Hoje em dia toma que pode chamar E você tem recoloro, safada Taca, tcheca, taca, 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 tcheca, taca Oi, taca, tcheca, taca, 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 tcheca, taca, 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 taca Então tu já sabe o que tu vai fazer Pega a cabeça, saca a chora, safada O meu mano é show Senta na vada, senta na vada O meu mano é show Senta na vada, senta na vada Eu vou No vale do hotel, isso é tudo ali Eu sou Missy Agui 7 Não pode fazer assim Eu sou viciado em fatos, não pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Bota essa pera aqui em mim Bate, 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 bate Bate, 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 bate Vamos que, 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 vamos Dois é dois, é dois, é bodigo Dois é dois, é bodigo Tome, chome, xereca e aí não é trocadilha Nois é dois, é dois, é bodigo Dois é dois, é bodigo Tome, chome, xereca e aí não é trocadilha Ai, 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 ai Bem novinha, bem novinha, bem novinha Toma desontária O bonde é sinistro, é o bonde tu for gostoso É a tropa, 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 tropa da mar Moleque da amarela, essa amarela, essa amarela é sete cem Toma piro 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 Vocês estão ouvindo as melhores do crema das favelas Vocês estão ouvindo as melhores do crema das favelas Vocês estão ouvindo as melhores do crema das favelas Ataca o vare do Atares e ela virou cashereta O Kevin Durant vai tacar lança pra ela O meu mano Macha vai tacar lança pra ela Taca, 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 lança pra ela Taca, 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 lança pra ela Se não vare do Atares e ela virou cashereta Oi estropóde Pois tu pode, ppk em brasas, a dona que o pai tá com malade Pois tu pode, pois tu pode, ppk em brasas, a dona que o pai tá com malade No bari do Atari, se ela vim jogar xereca O mano 2N vai tacar lança pra ela O mano Dodô vai tacar lança pra ela Taca, taca, tacar lança pra ela Taca, taca, tacar lança pra ela Se no bari do Atari, se ela vim jogar xereca A Fernando é boa de foda, a Michele é boa de foda Trieri é boa de foda, a Karol é boa de foda Oh, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrana, aí tudo por causa dele Tiago Silvestre, oh piraná Isso, clima das padeiras, para as profundidades Ela quer foder, mas tá de maldade Vem na gocetinha para a tropa do Antares Ela quer foder, ela quer foder, mas tá de maldade Vem na gocetinha para a tropa do Antares Toma duas e nove passada Toma duas e nove passada As piranhas piranha gosta de ver a tropa de pistola no country e de merota As piranha gosta de ver a tropa de pistola no country e de merota Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer da ponte sem, e com esse amigo da boca Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Ih, fodeu, puta que pariu Ô moleque de pistola de radiante de fuzil Ih, fodeu Puta que pariu Ô moleque de pistola de radiante de fuzil Isso é clima das padeiras Ou de verdadeiro tem golpe Há, 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 há Vocês estão ouvindo as melhores do pistão do Antares É a tropa do Antares que só fuma balão É a tropa do Antares que só fuma balão Bate a arrepiar, te deixar com tesão É a tropa do Antares que só fuma balão Balão, só fuma balão Pra tudo andar, acho que tá gostosão Tá bom, tá muito bom Pagou, chegou, pagou, chegou, pagou, chegou, pagou, chegou, pagou, chegou, pagou, chegou Bola pra mim que eu vou dar um puxão Desce a capa do atrás E só fuma no balão Desce a capa do atrás E só fuma no balão Desce o jeito que eu tô Eu vou parar na prisão Quando o dia que eu acordo Bota o braço, meu balão Tô na minha onda Então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só me encosta no meu baseado Pagou, cedeu, pagou, cedeu, pagou, cedeu, pagou, cedeu, pagou, cedeu Bola pra mim que eu vou dar um puxão Essa é a capa do atage, dessa forma do balão Essa é a capa do atage, dessa forma do balão Palão, o Iti, o local, o local da Espiranha da Sumite Palão, o Iti, o local, o local da Espiranha da Sumite Vocês estão ouvindo as melhores do clima das favelas Vocês estão ouvindo as melhores do clima das favelas Tá de volta, tá de volta, tá de volta, tá de volta Tá morado aqui no palco, tá de volta, tá de volta Tá morado aqui no palco, tá de volta Sejam muito bem-vindos, hoje o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morado sorrindo A liberdade cantou, a liberdade cantou Eu, meu mano, já é fim da putarinha, ó Olha aqui, olha quem tá passando Caralho, o Espanhol falou que eu tava com o pente vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com o pente cheio de lançamento Jogadão de chinelo, de brocada e tatuagem Jogadão de chinelo, de brocada e tatuagem Tá, eu vou brontar, e você já sabe Tá, eu vou brontar, e você já sabe Já vai dar, né pai? Eu te vou ver a tarde Jefinho tá de volta, a liberdade cantou Esse é o bloco montagem A pirata, tão tudo maluca Tão tudo levantando, dedo pro alto, comemorando, hein Jefinho! Ô, eu tô cento, eu pra pracu Coloca aí, tá pro Jefinho! Jefinho! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta... Oh, tenho escąfido As melhores Oh, clima das favelas Oh, me tá chingando Bem louco Grava, ia! Oh, 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 oh O seu tiago tá letal Cê tá tada, saca Seu diálogo talental, recarga pra satanás Vem, vem, conheceu o constituto do antágio Vem, vem, conheceu o constituto do antágio O seu diálogo talental, recarga pra satanás Seu diálogo talental, recarga pra satanás Vem, vem, conheceu o constituto do antágio O seu diálogo talental, recarga pra satanás Seu dia no palestal, me cargar pra salvar nós Vem, vem, conheceu os postos do Antares Vem, vem, conheceu os postos do Antares O que o bagulho é muito sério e nós tá cheio de maldade Na xéria é candela, não vale do Antares Na xéria é candela, não vale do Antares Vá fazer essa sacanagem, nós atirar a sucessagem Vá fazer essa sacanagem, nós atirar a sucessagem Vá mulher, vá mulher, vá mulher, vá mulher Vá fazer essa sacanagem, nós atirar a sucessão Vá fazer essa sacanagem, nós atirar a sucessagem Vá mulher, vá mulher, vá mulher Me separei, tô Seu dia no palestal, me cargar pra sacanagem Seu dia no palestal, me cargar pra sacanagem Vem, vem, conheceu os postos do Antares Vem, vem, conheceu os postos do Antares A moral, joga o latão, o navio eu vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru O seu dia no palestal, me cargar pra sacanagem Seu dia no palestal, me cargar pra sacanagem Vem, vem, conheceu os postos do Antares Vem, vem, conheceu os postos do Antares Bate dela, bota ela, bate capica na cara dela Bote ela, bota ela, bate capica na cara dela A Renata quer tomar na bunda Vem, a Nela só pisa xereca roqueira Gosta que é madeira, gosta que é madeira Tá quieta, raqueta, ela Desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Brinca na porta do colégio Vem, 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 conheceu os postos do Antares Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Seu dia no palestal, me cargar pra sacanagem Seu dia no palestal, me cargar pra sacanagem Vem, vem, conheceu os postos do Antares Vem, vem, conheceu os postos do Antares Aí, tudo por causa dele Vamos lá, bota ela, bota ela O que ele tá meio, bota ela, bota ela